Vamos aos poros. Eu sem querer, eu misturei já o amareladinho que eu ia dar com o flash 8, tá vendo? Aí ficou nesse tom aqui, aguadinho aqui, ó. Pode ser muito, porque senão fica parecendo que tá com hepatite, a bebê, né? Você tem que dar um tonzinho assim, um bege amarelado. E vou dar os poros. Eu trouxe essa esponja lá dos Estados Unidos, ó. Eu falei que eu não ia fazer nada, mas isso aqui é muito bom pra dar as marquinhas por baixo, é excelente. Mas eu vou dar um acabamento por fora com ela também, tá? Então vamos lá. Como é que faz? Pega o flash, molha a sua esponja sempre, quando vai dar os poros, né? Você molha a esponja sem nada. Aí vem no flash 8, duas pinceladas assim, pode ser até 3, né? E vem molhando um pouquinho com esse amareladinho. Aí eu vou dar, vou botar aqui, ó. Vou dar essa camada aqui, tá vendo? E vou marcar depois com a esponja, pra ficar bem crespinha assim, bem poros mesmo, tá? Então vamos fazendo ela toda. Eu não coloco na orelha, na boca, né? Porque senão fica... Fica aparecendo... Fica legal. Porque a orelha tem que tá mais lisinha. E a pele tem que tá assim, meio manchadinha, né? O legal é assim. Aí você vem com a esponja, você quer dar uma marcadinha, molha ela, com diluente, tá? Não é com água, é diluente. E marca. Eu não sei se no vídeo dá pra ver. Porque realmente eu fico às vezes olhando, não dá pra ver como é real a pele que fica. Você só consegue ter uma ideia pelo vídeo quando você coloca uma crua do lado, né? Na foto se vê melhor. Vai marcando. Olha bem, pra ver se tá tudo direitinho. Não sela nunca, quando você der os poros, nunca sela antes de esperar secar o diluente. Porque aí você vai ter a real noção como vai ficar depois que selar. Depois que selar e se tiver ruim, você não tem como voltar atrás. Então enquanto você não sela, você tem como ajeitar, passar a esponja molhadinha de novo pra poder tirar o excesso de tinta. Entendeu? Então. Vamos ver se dá pra ver. Então. Esse aqui chama-se poros, tá? Você dá os poros, opa. E depois você vem com os vermelhinhos ainda, pra finalizar. Enquanto você tá dando a uniformidade da pele, as demarcações da pele, tá? Ainda falta as manchinhas finais e realçar uma coisa e outra que você queira. Aqui já tá pronto. Parte de poros. Faz a mesma coisa com os membros. Aí agora, essa camada de tinta que coloca, já dá pra todos os membros. Ainda mais que é curtinho. Você vem aqui e faz uma molheia. Tá vendo? A mesma coisa. Molhei. Uma, duas, três. Aí vem aqui nessa aguadinha aqui, beige com, que é o flash 8, com amareladinho. Molha mais um pouquinho. Aí vem. Ó. Ui. Ó como é que é. Tá vendo? Aí você tem que fazer assim, mas você tem que desmanchar, né? Pra ficar assim, com o branco, como se tivesse com o talco, não. Tá? Vai bater. Não dá na sola. Então, assim, você faz em todas as etapas dos membros, tá? Eu vou cortar os vídeos, porque eu acho que meus vídeos estão ficando muito longos da pérola. Então, um beijo. E eu vou terminar aqui, vou selar e vamos pras manchinhas, tá bom? Um beijo.